O dia está lindo. Rima ensorarado. É um dia bonito. Obrigado por esse dia. Olha que dia gostoso. É um sábado. Falando em coisas gostosas... Caramba. Espera. Esse dia é para a gente mais velha. Falando em coisas lindas. Falando em coisas lindas. Olha essa mulher. Como você se produziu toda, amor? Você já estava assim? Você está triste? Eu caí ontem. Você caiu ontem aqui? Sim. Sério? Sim. Ficou até roxo. Deixa eu ver. Sim. Eu não sei. Amor, tem vestígios aqui. Caco de vidro. Eu já junto. Estava à noite. Eu não enxerguei. Não sei. Eu não sei. Não ficou roxo. Mas está ficando muito aqui. Olha. Tem um calo aqui. Mas como foi? Você foi sentar aqui? Eu fui sentar aqui. Virou? Caramba. Bom, galera. Hoje é um dia de descanso. Hoje é um dia de descanso. A semana toda está trabalhando muito. Se bem que a gente não está descansando. A gente vai gravar um vídeo agora. Do quê? Eu falei para a Bia ontem. Amanhã a gente vai passar o dia na piscina. E eu não quero saber. Vamos. Porque a gente nunca tem tempo para ficar juntos na piscina. Então a gente vai fazer um vídeo de um desafio. Meu bem. O último a sair de dentro da piscina. Dessa piscina que está limpa. Inclusive, graças a Deus, ganha 100 dólares. 100 dólares? 100 dólares. Eu vou dar minha vida. Você vai dar minha vida? Eu vou dar minha vida. Por quê? Você quer ganhar 100 dólares? 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares. Então esse é o desafio. Mas se você perder, você vai me pagar? Isso que eu quero saber. Não. Você vai me pagar? Então... Estou com a casa, turma. Então... O último a sair da piscina ganha. Ganha sim. Fechou. Ok. Eu vou aparecer. Eu também. A gente vai ficar até a noite aqui, minha filha. Eu tenho certeza que você vai fazer live? Não, mas... Eu vou fazer você desistir. Eu tenho táticas. Eu tenho táticas. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal porque a gente está quase chegando a 10 milhões. Então se inscreve aí é muito rápido. É só você descer a tela. Apertar o botão vermelho para se inscrever. Enquanto eu estou falando você pode fazer isso. Então faça o favor. Meu amigo. Eu não mereço essa mulher. Não. Eu falei assim. Eu vou tirar rápido para ele e não me gravar. Eu não mereço essa mulher. Não. É. O que é isso? Eu não mereço essa mulher, gente. Caramba. Vamos, amor. Vamos começar o desafio. Sim. Eu estava fazendo foto para o Insta. Sim. Vocês vão ter que ir lá curtir. Sim. Vamos lá curtir a foto da Bia. Amor é atriz. Fica divulgando o Instagram no meu vídeo. Eu acho que a divulgação ganha 100 dólares. Eu acho que a divulgação ganha 100 dólares. A partir do momento que a gente... Eu vou pegar até a bola para a gente brincar e ter coisas para fazer. Porque ficar o dia inteiro na piscina não é fácil. Quer dizer, é legal. Mas isso cansa. Não. Não. Eu carreguei o meu celular para ficar no celular. 3... 2... 1... E foi. Está quente. Mas a água está um pouco gelada. Mas é bastante estrada. Então o desafio está valendo. A partir de agora nós vamos ficar o dia todo na piscina. Até alguém desistir. Está um pouco gelado hoje. Mas você está na sombra. Sim. Você vai mergulhar? Não. Você vai ficar assim. Eu vou ficar assim. Porque eu não posso molhar a minha cabeça e a gente vai ficar verde. Ah é? É. Mas a piscina está limpa. O cloro deixa verde. Olha o cloro ali. O cloro está aqui. O cloro. O cloro está aqui. Pessoal, eu estou com o corpo todo dolorido. Eu e a Bianca começamos a fazer academia. E ela pegou pesado comigo. Agora ele acha que ele é piscina. Agora eu já estou mais forte. Você acha que não. Você é piscina. Mas é incrível. Ele foi dois dias na academia. Ontem ele chegou. Ele olhava para a parte dele. Meu abdômen está doendo muito. Meu abdômen está doendo muito. Você não faz ideia. Demora, galera. Eu falei. Em dois dias você não pode. Eu sei. Você acha que eu sou bom. É normal a pessoa ficar se olhando depois de fazer academia. Porque querendo ou não, o braço cresce. O braço cresce. Porque ele fica inchado. Mas depois ele murcha. Mas ele fica maior. A gente fica acionada. Sim. Mas é bom a gente estar acionada. Mas depois que você pegar o músculo mesmo. Daí você vai ver. Daí realmente isso. É isso, galera. A gente vai ficar falando sobre um monte de coisas aleatórias nesse vídeo aqui. Porque isso é o dia inteiro. Não é fácil. Mas então é isso. A gente hoje... Galera. Uma cerveja só. Pode beber. Uma cerveja e uma água. Não tem problema em beber cerveja. Uma só. Não tem problema. O problema é ficar bêbado. Tá? Ficar bêbado é... Não pode, né? Mas tomar uma cervejinha não deixa ninguém bêbado. Então... Hoje eu estou tomando uma cervejinha. E eu estou tomando uma aguinha. E vamos curtir o nosso... Vamos curtir. Eu estou vendo que essa bola vai fazer pum. Pum. Ela está abaixo das minhas pernas aqui. É. Se ela fizer isso, eu vou ficar bem brava. Vai molhar até você. Fica perto de mim. Não quero. Mas amor, você vai ter que mergulhar uma hora. Eu não vou, amor. Eu nunca mergulho. Senão o meu cabelo, ele... É horrível. Mas depois você toma banho e arruma de novo. Nenê, não é assim. Eu quero ficar loira depois, gente. Eu falei pra você. Lembra? Entendendo spoiler. Você vai ficar loira? Se o meu cabelo quiser brincar, eu fico com o cabelo curto. Você vai ficar feliz? Entendi. Eu tenho que falar que vou ficar com o cabelo curto. É verdade. Porque... Você não vai ficar com o cabelo curto. Eu gosto de cabelo longo. Você está doido de ficar com o cabelo curto, velho? Você quer que eu fique careca? Não, pelo amor de Deus. Então pronto. Então pronto. É a mesma coisa para mim. Eu não gosto de cabelo curto, galera. Eu também não quero. Eu não gosto de cabelo curto. Não, né? Que dia gostoso! Eba! Então é isso, galera. Vamos passar um tempo aqui. Vamos ficar... Tem muito o que gravar agora. Vamos pensar em uma brincadeira para a gente fazer. Uhum. Começou o desafio agora. Quem sair vai ter que pagar. Da piscina vai ter que pagar. Nossa. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Então eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até amanhã, se possível. Prontinho, galera. Uma hora depois, estamos aqui na piscina. Olha a minha mão aqui. Olha a minha mão já está enrugada. A minha mão já está enrugada. Olha os meus dedos aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha. Está enrugada. O dedo de velho. Olha aqui. Para vocês verem que é verdade. A gente está tentando estar na piscina e começa a enrugar a mão. Por que você faz isso? Eu estou... Eu estou ficando com sono. Sério? Sim. Vai dormir. Tem uma caminha lá em cima tão gostosa. Não. Tem uma caminha tão boa lá em cima. Vai dormir. Eu queria. Mas eu não vou perder R$1. Vai lá, meu amigo. Não vou perder R$1. Não vou perder R$1. Não vou perder R$1. Você está achando o tempo? Eu sou boba? Eu te dou R$10. E eu fico com R$90. Não. R$3 não. Eu não quero. Então você me dá R$80. E eu te dou R$20. Quer dizer, você me dá R$100. Eu fico com R$80. E você fica com R$20. Não. Você é ganunciosa, viu? Não é brincadeira? Sem ou nada. Mas você pode sair e desistir, amor. Não. Se eu quisesse realmente desistir, era uma boa. Não ia sair no zero a zero, né? Uhum. Mas... Não, eu ia porque de qualquer forma eu vou ter que pagar. Exatamente. Eu vou sair perdendo. Exatamente. Olha, eu só sei que eu estou adorando esse dia. Por quê? Basicamente é uma mini férias, né? É. A gente está aqui descansando. O dia está lindo. Se o dia estivesse ruim, talvez eu já teria desistido. Mas eu estou gostando. Uma hora na piscina. Está tranquilo. Já está me dando som também. Admito. Mas eu estou conversando aqui com a minha crush. Estamos trocando uma ideia. A gente acabou de gravar um vídeo, pessoal. Respondendo perguntas lá do Instagram. Aqui na piscina. Então provavelmente amanhã vai ser esse vídeo respondendo perguntas. Então se vocês querem mais um vídeo na piscina. É só passar no canal aqui amanhã que vai estar saindo. Fechou? E não se esquece de me seguir lá na Booyah. Que eu faço live todos os dias. Vocês estão lá? Digite ARP às 5 horas da tarde. Então... Booyah.live.jumcaetano. Lá tem sorteio de vários prêmios. Você pode ganhar pontos na lojinha e trocar por prêmios. É muito legal. A gente ri muito. E... É isso. Eu não sei muito o que fazer. Sim. Porque a gente está aqui. Aqui é bem tranquilo. A gente podia... Putz. O pior é que se a gente pedir comida, amor... Como é que a gente vai... Você vai lá pegar comida? Vamos enxergar. Vai você, nenê. Vai você pegar comida. Ah, não. Eu pago a comida e você sai pegar. O que você acha? Amor... A gente vai ter que pedir para o cara passar por trás da casa. Pode ser. Porque ninguém vai sair daqui. Não é? Não. 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 Gente, eu quero perguntar para vocês o que vocês acharam do cabelo dele. É. Eu achei muito lindo. Depois de tanto tempo sem cortar o cabelo... Eu gostei do cabelo. Eu achei que ficou diferente. Gostou? Tô. Ficou bem na IPA. É que o pai... O pai é bonito, né? Tipo, quando o cara é bonito já... Pode ser até careca. Ai, não. Não. Careca não é difícil. Não. Tem que ter autoestima, família. Deixa eu falar para as pessoas uma coisa. Que coisa vai falar? Se você fosse careca, não ia dar muito certo. Por quê? Porque a sua cabeça é achatada. Ah, é. Minha cabeça é achatada. Não, amor. Você é lindo. Mas é normal. Todo mundo tem a cabeça achatada. Mas aí não dá para ser careca, né? Senão vai ficar tipo... Vai ficar tipo um buraco na cabeça, né? Tem um buraco. Filma isso. Dá para ver ou não? Eu acho que não dá mais. Mas, ó, galera. Aqui não dá para ver. Aqui está normal. Mas o dia que ele cortou o cabelo, dá para ver que aqui, ó, é extremamente fundo. Aí aqui faz um vãozinho assim. Mas todo mundo é assim, eu acho. Quando eu cresci, o médico, ao invés de me dar um tapa na bolo, deu na cabeça. É, perfeito. E aí? Mas sabia que teve algumas vezes que eu me lembro até hoje que eu caí de cabeça no chão? Sério? Então pode ser isso. Por isso você tem um pouco de problema na minha cabeça. Olha... Fala que você gosta de mim ainda. Eu amo, né? Não! Não solta ele embora, mano. Não... E ele está falando com o seu corpo ainda assim para apanhar, moleque. Tá bom, galera. Beijo até depois. Tem uma parte aqui da piscina que a Bia não consegue vir. Que é... Porque é muito grande. Vem pra cá então. Sem botar a mão aí. Ih... Não dá pé. Não dá pé. Não dá pé. Não dá pé. Vai, amor. Vamos jogar vôlei. Tô com medo. Vai pra lá. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai. Vamos jogar vôlei. Vai. Vamos jogar vôlei. Não caiu. João! Não! Não! Você fez muita maldade comigo. Você fez muita maldade. Você que fez maldade comigo. Eu não sei. Não, você. Já deixa aí nos comentários. João maldoso. João maldoso. João bonzinho pra caramba. João maldoso. João maldoso. Tá bom, gente. Então pega então. Ué, nenê. Eu tô fazendo normal. Você tá jogando muito em cima, amor. Ué, amor. Você que tá indo na ponta mais... Esse é vôlei, ó. É vôlei. Não pode segurar. Ué. 1.000 dólares pra mim, por favor. Na minha conta agora, pique. Imagina se você fosse tão fácil ganhar 1.000 dólares assim, velho. Do nada. 1.000 dólares. Do nada. 1.000 dólares. Eu ia ficar bem feliz. Eu também. Tem que trabalhar muito pra ganhar 1.000 dólares. 1.000 dólares é 5.000 reais, galera. Tem que trabalhar muito pra ganhar isso. Tá doido? Galera, agora eu vou ser sincero mesmo. Eu já tô cansado, velho. Eu tô aqui só na água porque Jesus amado. Eu tô cansado real. A Bia, além de estar cansada, tá com fome. Esse sol tá muito quente. Sinceramente. Por que você não sai, amor? É verdade. Eu tô com muita fome. Sabe o que o João tá fazendo? Ele falou que ele não vai pedir comida. Por quê? Porque ele quer que eu saia da piscina. Porque eu tô com muita fome. Eu falei que eu tinha alguns truques. É isso, galera. A gente tá bem cansado mesmo. Dá vontade de sumir. Cara, eu acho que se eu encostar aqui eu durmo. Ai, eu também. Só que o problema é que eu vou queimar tudo, né? Costas, braços... Vai ficar queimado. Imagina eu dormir assim, ó. Tá doido. Mas dá fácil, hein, galera. Dá pra dormir fácil. Enfim, vamos tentar animar aqui. Hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. De quem vier. Fazer um agradecimento especial ao meu amigo Caio. Caio Lucas. Caio Araújo. Por estar emprestando a piscina para a gente gravar. Estão emprestando a casa para a gente morar. Galera, vamos no Instagram do Caio. Vamos no DM dele. Ele fala assim... Cara, obrigado por emprestar a casa para o João e para a Bia. Ele é top. Eles estão usando com muita moderação. Com muito amor e carinho. Carinho, a gente está cuidando da casa, viu, Caio? Recado para você aqui. A gente está cuidando da casa. Está pagando toda semana a mulher da limpeza. Sim. Só o ar que estragou, né? É, mas não foi culpa não. É, não foi culpa não. A gente simplesmente acordou. Estava calor, um calor do caceta. E eu falei para o João. Eu falei, João, o ar estragou. Daí ele falou, acho que não. Não, acho que não. Eu falei, João, não é possível. A casa inteira está gelada. E só aqui em cima que está frio. É. Mas o que é o problema? O ar estragou quando a gente estava aqui. Então... Não, não. Ele estragou e daí a gente foi para a tampa, lembra? A gente estava se arrumando para ir para a tampa. E daí a gente sentiu que estava calor. A gente saiu. Da hora que a gente voltou estava um forno aqui em cima. E daí o que a gente faz? A gente deixa muito gelado aqui embaixo para em cima ficar gelado também. Aí tipo assim, lá em cima está um clima ambiente. É, fica mais ou menos. Não, ambiente não. Clima quente. Quente. Aí a gente desce e aqui embaixo está um gelo. Um frio do caramba. Quase morre. Quase morre. Mas enfim... Desiste aí, Bia. Eu não vou desistir. Eu vou passar fome nesse vídeo. Porque eu estou passando já. Vamos lá. Saímos do sol depois de um tempo. Relyne, quer aguentar mais beber. Eu não aguento mais. Minha mão. Olha isso. Está bizarra. Olha isso. Está tudo. Olha isso aqui. Nanem. Sai. Eu quero um match. Sai então. Eu quero comida. Então sai. Mas eu não posso perder 100 dólares. Então a gente faz o seguinte. Você sai. E você paga o match. O que é isso? É só pagar o match. É uma boa. Sai e você paga o match para mim. E eu aceito como pagamento. É uma boa. Então vaza. Você não paga mais também? Não, mas eu vou aguentar. Se for 100 dólares eu aguento. Mas pelo match eu aceito. Se você pagar pelo menos o meu match. É, o match vai dar isso. 100 dólares. Você está doida? Vai, ué. Não vai? Um match dá 100 dólares? Está doida? Não, um match não. Mas a gente vai pedir um monte de coisa. Não. Não. Não precisa pagar. Vai dar uns 20 dólares. Esses dias eu fui no Five Guys. Gastei mó grana no Five Guys. O Five Guys é bem mais caro que o match. É bem mais caro? É. Muito mais. É bem mais caro. É que o match aqui é bem barato. Mas eu acho que o Brasil do match é qualquer coisa dentro da Santana. É. Tá. Então eu estou pensando aqui. Vou pensar com os meus botões. Pensa. É uma boa ideia. Por enquanto... Eu falei que ia conversar. Eu não vou desistir, galera. 100 dólares é muito grande. Não tem como eu desistir de 100 dólares. Quase 600 reais. Então eu vou deixar com que ela pague o match. Para mim já está bom, galera. Entendeu? Se ela pagar um match, já dá uma economizada. Entendeu? E está ótimo. Vai, Nuno. Esse sol está pegado demais. Vou sair. Olha. Olha. Olha aqui. Olha. Olha. O que é isso? Tudo está saindo, meu. Lá atrás. O sol. Esse sol está pegando aqui. Sai, Nenê. Sai, sai. Não, amor. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar 100 dólares ali. Então... Eu vou deixar você... Vai desistir? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deixa você pensar mais um pouco. Eu não quero. Vai. Isso aí, Nenê. Então vai. Deixa eu filmar a minha vitória. Nós somos os campeões, meu amigo. Agora, agora, agora. Nós estamos convidados hoje. Perdeu. 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 Vai pagar o Mec. Vai pagar o Mec. Ai, ai. Você não aguentava mais. Graças a Deus. Você não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Esse sol está doce. Sim, galera. Está muito quente. Caramba. Será que eu filmo a gente fazendo o Mec agora? Pode ser. Vamos com a gente no Mec. Vamos com a gente no Mec. Vamos com a gente no Mec. Mas espera aí. Agora a gente não pode entrar na casa assim. A gente vai ter que esperar. Eu peguei a toalha, Nenê. Você é perfeito. Mas eu peguei para mim. Como você... Como eu saí e eu estou perdendo US$100. Então você... Mas eu também estou perdendo US$100. Eu estou deixando de ganhar. Eu estou deixando de ganhar. É um acordo. Mas pelo menos eu vou ganhar um Mec. Quem vai comer um Mec de graça? Eu. Eu. O que é esse papel aqui? O que é isso? Um papel misterioso. Coisa de lavar carro. Depois eu pego. O papel misterioso. Eu acho que eu tenho uma carta. É uma carta de fã. Bom, o Mec aqui do lado... É uma gatinha. Olha, galera. Eu vou pegar umas 3 horas e meia, 4 horas. Na piscina. Eu vou pegar um Mec para nós. Foi gostoso. Já está quase escurecendo. Já daqui a pouco escurece. Ficou tanto que vai escurecer. É isso. Partiu o Mec agora. Vamos pegar. Vamos pegar. Vindo para cá eu decidi gravar um vídeo de nós experimentando lanches que só tem aqui nos EUA. Então eu acabei não mostrando para vocês a Bia pagando e comprando o lanche para a gente. Mas de qualquer forma eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ela perdeu no desafio e pelo menos pagou. Verdade. A gente venceu. Boa. Se vocês quiserem uma revanche, comenta aí embaixo. A gente faz a parte 2 do último que sair da piscina. A gente tenta ficar o dia inteiro. Imagina. Eu ia ser doido. Agora a gente vai gravar um vídeo experimentando os lanches que só tem aqui nos EUA. Galera. A gente achou um monte de coisa que não tem no Brasil. Tipo donuts, sobremesa, uns lanches novos que ainda não chegam no Brasil. Então se você não quer perder esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Porque tem vídeo novo todos os dias. Se vocês quiserem a parte 2, a gente pode fazer a revanche. Ficar o dia inteiro na piscina. E a gente faz valendo uma coisa mais cara. Mais cara. É verdade. E ainda saiu caro. São 150 reais. É. E a Bia pagou. Ela cumpriu. É isso aí. Então se inscreve no canal. É verdade. Não. Saiu não. Ia ser 500. É isso aí. Vamos para casa então gravar esse vídeo. Vai sair amanhã. Então é isso aí gente. Tamo junto. Valeu. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Fui. Tchau. Tchau.